Vamos ao recado do Telespectador, DDD3399111443, enche o tela lá. O povo tá perguntando, Bebiano, por que é que não estamos dançando nesses períodos? Dançando, vamos dançar depois, né? Ainda temos muito tempo pra dançar. Aí está ela. Boa tarde, Nico. Hoje vem uma pulpa pra mandar o nosso parabéns ao nosso colega de redação, Rayane Miranda. Era uma das mais animadas e sorridentes aqui da TV. Diz a Dani, Ray, Ray, chame ela de Ray, Ray, estamos aqui hoje para te desejar muita saúde, paz, felicidade e muito sucesso. Que você possa seguir firme em seus projetos e que todos os seus sonhos se tornem realidade. Parabéns, esses são os nossos votos de felicidade. Feliz aniversário, hoje é dia de festa, dia de muita alegria, que a vida esteja sempre te trazendo saúde e motivos pra sorrir. Quatro fotassos da Ray ali, que é uma gatona. E já que a Dani tocou no assunto, será que vai ter um salgadinho aí? Hein? Tá sabendo? Não, já teve nem com essa não. Não vi a Rayane na hora que eu cheguei não. Teve não. Já teve? Foi nove e meia? Eu não fui chamado? Ah, eu não tava aqui, eu não tava aqui, eu não tava aqui. É. Aniversário da Ray... Ai, Ana, agora você vai ter que pagar uma coxinha pra mim. Até 14 horas eu tô aqui. Próxima! É, hoje até 14 e 12, né? Oi, Nico! Vim correndo da rua pra assistir ao seu programa. Você e sua equipe são nota mil e a Eva que veio correndo pra assistir a nós. Hoje até 14 e 12, né, Bebiano? Pra glória de Deus. Próxima! A ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é a Vilma. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha mãezinha, que completou 93 anos. Ela se chama Casturina. Dona Casturina, 93 anos de vida e firme e forte aí. Um beijo pra senhora. Ó, Vilma, onde é que a dona Casturina tá aí? Você não falou nenhum bairro, nenhuma cidade, ué. Um beijo pra ela. Um beijo? É. Eu vou chegar a essa idade aí. Eu vou até passar, né? Boa tarde, Nico. Um abraço pra você. Te reconheci em uma padaria no São Pedro, alguns meses atrás. E não tive a oportunidade de dizer que você é um ótimo apresentador. O pessoal fica com vergonha de chegar perto da gente. Tem que chegar, abraçar. Chega chegando, chega chegando, ó. A próxima vez que a gente se encontrar nessa tal padaria, aí você vai e faz a foto e manda aqui. Te admiro muito. Mande um abraço pra todos aqui do Porto das Canoas. Heloísa Barcelos. Beijo para Porto das Canoas. Heloísa me viu na padaria do São Pedro e não veio me cumprimentar. Tô falando que eu percoo todas as padarias da cidade, rapaz. Boa tarde, Nico. Meu nome é Lindrassi. Ou Lindrassi. Seria Lindrassi mesmo. Adoro assistir o seu programa. Você anota mil como jornalista. Não existe outro igual. Não há outro igual. Parabéns. Que Deus abençoe você e sua equipe. Sou de Patinga, Barra Esperança. Espero que eu tenha acertado o seu nome. Porque eles erram meu nome também. Nicomedes fala errado. Então, é Lindrassi. Pergunta a ela aí, Valder, se eu pronunciei certinho. Se não, eu corrijo depois. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou Edna Cristina, bairro Iguaçu e Patinga. Edna Cristina pensa numa audiência que tá só crescendo. É lá no Vale do Aço e Patinga principalmente, né? Boa tarde, Nico. Sou sua fã, Maria José. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha irmã Delfina. E pra minha filha Maria Emília, que mora no bairro Sir Sotero, Inácio Ramos. E não perdem um programa. Não pode perder, não, hein? Combinado é segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Todos estão ligadíssimos no BG. O melhor da hora do almoço. Um carinhoso abraço pra você e sua equipe que faz deste programa. Nota mil! Obrigada! Beijo! Dá tempo a mais um, Bebiano? Sem correr risco? Não! Melhor não, né, Bebiano? É, depois a gente lê mais. É, tem tempo, né, Bebiano? A gente vai até duas e pouquinho hoje.